Gente, começando mais um novo vídeo de Hitman, apresentado por Nielis Cunha, seja muito bem-vindo para as redes sociais que eu te deixo um like e peço o botão de inscrição para mais detonado, mano desde já lhe desejo um bom dia, que é o momento, se não for bom dia no horário que você estiver assistindo ou vai ser boa tarde ou vai ser boa noite, outra coisa não pode ser Ele tocou, né? Um bom dia, um sapiense, eu nunca ouvi falar dessa idade Um bom dia, um bom dia E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu, eu, eu quero estar sozinha. Sim. Olha você. Você está morta e você ainda está vestida. Então, agora eu tenho você que se sentem culpados. Excelente. Nós construímos uma arma que vai matar milhares. E... O que? Entender o labo é necessário um cartão e um uniforme. Acontece, parece que ambos estão dentro de sua capacidade. Eu tenho um sentimento hoje, Ismael. Não, eu estou aqui. Sim, eu estou aqui. Tudo bem, lá? Vamos lá por aqui Essa borda Não, 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 não. Vamos lá por aqui 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 O que é isso? Não, não é um problema. Agora... Agora... Agora a gente sabe que não... Isso é impossível. Apenas procurar um código combinado, como a senhora DeSanta disse. Apenas procurar um código combinado. 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 Não vai acessar. Sensacional, mano Da é baiada de sorte Eu não sei como você está surdo É só a sorte A sorte A sorte A galera que pegou os troféus De 15.9 Da primeira fase Que eu não mostrei Primeira fase não Primeira fase foi o treino 17.9 A segunda fase 15.9 Dá uma dor no peito Não dor no peito Não dor no coração 15.9 A segunda fase 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 A segunda fase